Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e a notícia mais esperada pela extrema-esquerda chegou no dia de hoje. Não, meus caros, a Covid-19 não acabou em termos de restrições, a dívida pública também não baixou dos 130% do PIB, mas ao menos, para a felicitação da extrema-esquerda, André Ventura está infectado com Covid-19. Antes de irmos aos extremistas radicais marxistas com neurotransmissores mais danificados que as linhas férreas de Viena do Castelo, vamos primeiro à comunicação social, porque se fizeram títulos extremamente engraçados. E o mais engraçado deles todos, o meu predileto pelo menos, foi este feito pelo Jornal Público, que diz André Ventura, infectado com o novo coronavírus, líder do Chega, ainda não está vacinado. E a minha questão é, isto me daria alguma coisa? Porque se André Ventura estivesse vacinado, conseguia estar infectado há mesmo. Portanto, se estão à procura de fazer bons clickbaits, ao menos, falem comigo. E depois, claro, tivemos a brigada destes neorevolucionários napoleónicos que acham que os problemas sociais e políticos do país se resolvem à guilhotina, a cortar cabeças e a desejar morte àqueles com os quais nós discordamos da opinião politicamente. Mas, meus caros, se vocês querem, efetivamente, desejar a morte ao André Ventura, então não fiquem felizes por ele ter apanhado Covid-19, com 38 anos e sendo uma pessoa saudável. A probabilidade dele morrer é de cerca de 1%. Eu sei que a política não é muito a vossa coisa e não têm jeito para este tipo de situações. Mas, para pessoas que, usualmente, gostam de Stalin e Mao Tse-Tung, eu esperava muito mais de vocês em termos de ameaças de morte. Entretanto, o líder do Chega também foi criticado por não ter tomado a vacina e, honestamente, não é razão para ninguém ser criticado. Primeiro, é uma escolha de caráter completamente pessoal e, além disso, André Ventura não foi o primeiro deputado do nosso Parlamento a não querer ser vacinado, pelo menos por agora. Eu recordo que há bem pouco tempo, Rui Rio, mais 12 deputados do PSD, recusaram ser vacinados. E isto aplica-se a qualquer deputado de qualquer partido político. Da esquerda à direita, estão no seu próprio direito de querer ou não querer ser vacinados. Para terminar, queria aqui deixar uma mensagem e uma questão também às novas pides da atualidade, porque gostava de perceber qual é que é a vossa atitude e o vosso comportamento perante as ameaças de morte que são feitas contra André Ventura ou contra outras personalidades conhecidas do ramo à direita em Portugal. Ou se, no caso concreto de André Ventura, deixamos passar as ameaças de morte em branco, porque, enfim, falamos do temível fascista de Ben Martins, tratador de coelhos. E já que falamos em coelhos, é caso para dizer que a mítica frase de que todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais que outros, nunca foi tão verdade. Este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Mettam like, subscrevam e partilhem. E se quiserem adquirir o livro Cumprir Agora Portugal de Virgílio de Carvalho e quiserem também ter 10% de desconto e portos grátis, bastem usarem o meu código de desconto Sousa10 em letras minúsculas e têm os descontos que eu preferi anteriormente. Meus caros, mettam like, subscrevam e partilhem. E, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.